Deixa o like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você receber o pacote da PSN Plus totalmente de graça. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o novo pacote que foi vazado galera, exatamente. O novo pacote absolutamente de graça pra quem é assinante da PSN Plus no PS4. Esse pacote foi encontrado dentro dos arquivos do jogo e em alguns países já está sendo liberado. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem estar resgatando em breve esse novo pacote da PSN Plus absolutamente de graça. Bom rapaziada, mas antes desse vídeo começar, não se esqueçam de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. E rapaziada, me ajude a chegar na meta dos 250 mil inscritos. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, cara, se inscreve e bora chegar na meta dos 250 mil até o final desse ano. E na loja de itens, utilize o código GGALISTAR-YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo. E já deixa nos comentários o seu nick da Epic e plataforma que você joga pra mim poder te adicionar e te enviar um presente. E agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte rapaziada. Como vocês acabaram de ouvir, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o novo pacote da PSN Plus que já foi vazado. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como liberar esse pacote absolutamente de graça no Fortnite Battle Royale. Bom, mas antes de eu mostrar para vocês esse novo pacote de graça que vai chegar em breve no jogo. Eu quero mostrar para vocês essa concept. A concept da dança do caixão. Recentemente no TikTok viralizou um vídeo onde aparece alguns homens de terno dançando uma dança com caixão após outra pessoa acabar se dando mal. Isso é um meme que está viralizando muito aqui no Brasil e já pegou o mundo inteiro. E como a galera não perde tempo, manas, já fizeram várias concepts dessa dança que pode estar chegando em breve no Fortnite. Até o exato momento encontrei duas concepts. Essa concept da tela de carregamento dessa dança e essa outra concept de coletar essa dança. Eu resolvi colocar esse concept no jogo, mano, porque é muito da hora e a Epic Games pode estar colocando em breve no jogo. Ainda mais porque a gente tem aquela granada que transforma sua skin em clones e esse mod podia criar alguns clones seus e você ficaria dançando aí carregando o caixão. Ficaria muito da hora. E como a Epic Games tem essa reputação de colocar danças da vida real no jogo, ela pode estar colocando essa dança em breve na loja de itens do Fortnite. E aproveitar que eu estou falando em loja de itens e vai agora na loja de itens e apoia a tag GGALISTAR-YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a ter seu skin pela primeira vez. E além disso eu envio vários presentes absolutamente de graça para os inscritos do canal. Eu estou adicionando várias pessoas que deixam nos comentários o nick enquanto eu faço live lá no meu canal secundário. Se você ainda não é inscrito lá no meu canal secundário, se inscreve lá. O link está aí na descrição. E também me siga lá no meu Instagram porque eu estou selecionando algumas pessoas que deixam lá nos comentários das minhas postagens do seu nick. Então se você quer ter várias chances de ganhar um presente de graça, me segue no Instagram e comenta lá nos comentários do seu nick da Epic. Eu sou parceiro da Epic Games e consigo enviar vários presentes de graça para inscritos. E bom rapaziada, hoje pela manhã foram vazadas várias coisas a respeito do evento ao vivo e como vai ficar o mapa do Fortnite ao longo das semanas. Isso tudo foi vazado lá no Twitter. Inclusive se você ainda não me segue no Twitter, segue lá mano, o link está aí na descrição. Eu acabei de fazer uma postagem por lá e vai lá e me segue cara. Eu vou seguir as 100 primeiras pessoas que me seguirem lá no Twitter, então vai lá e me segue. E bom rapaziada, foi vazado um som que a gente vai estar conseguindo ouvir no lobby daqui a alguns dias. Recentemente tinha sido anunciado por algumas pessoas que estavam conseguindo ver um fio de alta tensão passando no canto esquerdo da tela do lobby. E sem estar confirmado, esse fio vai aparecer ali no lobby e a gente vai conseguir ouvir ele. E o som é esse que vocês vão ver agora. E bom rapaziada, recentemente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo duas imagens que mostram algumas cidades que vão sofrer alterações na próxima temporada. Duas cidades em específicas vão sofrer alteração na próxima temporada. Porém eu não consegui identificar quais cidades vão ser. Porém eu acho que vai ser Chaminés, Chamoscantes e o Parque Agradável. Também foi criada essa concept aí mano, do próximo mapa da nova temporada 3 aí mano. Eu achei muito da hora esse mapa. Seria muito legal se a Epic Games fizesse um mapa igual a esse cara. Porém eu acho que não rolaria ainda na temporada 3. Se a Epic Games fosse fazer algo assim mano, ela faria, sei lá, eu acho que no capítulo 3 do jogo. Cara, mas eu achei muito da hora essa concept. O cara juntou o mapa antigo do Fortnite com o mapa novo e eu achei muito legal velho. Eu gostaria muito de jogar num mapa assim. Se você também concorda comigo, deixe nos comentários. E bom rapaziada, agora eu quero falar com vocês a respeito do novo pacote da PSN Plus. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um novo pacote absolutamente de graça. Que a gente vai estar recebendo em breve no jogo, para a galera que tem a PSN Plus no seu PS4. E caso vocês não saibam, existe um método para vocês conseguirem comprar, mesmo sem não ter dinheiro. E para você fazer isso, basta você criar uma nova conta na PSN e resgatar os seus 14 dias de PSN Plus de graça. Após vocês fazerem isso, logue na sua conta principal, entre na PSN, escrevam Fortnite e baixem um novo pacote de graça. Que já está disponível na Nova Zelândia. Ele ainda não chegou no Fortnite do Brasil, dos Estados Unidos, nenhum outro. Ele apenas está disponível lá do outro lado do mundo. E após vocês resgatarem esse pacote da PSN Plus, a gente vai estar recebendo na nossa conta absolutamente de graça. A skin rara chamada Point Patruller e a sua mochila Recon Strike. Fazia um bom tempo que a Epic Games não adicionava um novo pacote da PSN Plus. E eu estou muito feliz que a Epic Games adicionou mais um pacote. E o legal é que essa skin é uma skin que a gente ainda nunca teve no jogo. Por exemplo, ali a feição do rosto dela a gente nunca tinha visto no jogo. E tomara que ela seja exclusiva apenas para a galera que tem aí a PSN Plus. E que essa skin não acabe indo para a loja de itens uma hora ou outra, mano. Porque a Epic Games adora fazer isso, mano. Colocar a skin rara na loja de itens. E agora eu quero saber você, mano. Se você tem PS4, clica nesse cardzinho que está ali na tela e responde a votação. Sim ou não? Se você tiver, mano, comenta assim, hein, mano. E bota aí nos comentários também. Eu tenho PS4. E também resgata esse pacotão, hein, mano. Porque está muito da hora. O que é? Como eu não morri? Deixa pra baixo pra segurar, mano. Isso, isso. Se mata em rezima. Meu Deus, tem três livros, desumilde. Nice. Pô, ainda bem que eu voltei ali pra pegar o teu jump. Tá jogando na teclada? Tô. Ai, eu errei. Eu errei. Eu errei. Não, acertei. Não, acertei. Deu um. Deu um. Não, acho. Ele se matou. Vai, um, deu um. Não, 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 não. Acabou minha bala de bazooka. Tá dois jump. Olha, deixa eu pegar o jump. Deixa eu pegar o jump. Deixa eu pegar o jump. Vale, gente, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nice, caramba. Nice, cara. Mano, na hora que eu dei o tiro pra matar o cara, meu jogo travou, mano. Achei que eu tinha morrido. GG, mano. Eu jogo muito, mano. Obrigado.